Essa entrada da classe C no mercado, com os desejos novos, com produtos que eles vão querer comprar, com serviços que eles vão querer acessar. Então, o empreendedor que souber capturar isso com clareza, vai ter muitas oportunidades no curto prazo. A classe média, quando ela entra no mercado e aumenta o tamanho do país, ela acaba sendo um grande fomentador de oportunidades para o empreendedor. A gente já viu isso nos Estados Unidos, que a classe média é o que move o PIB americano. E lá tem várias oportunidades, muitas delas preenchidas e culpadas por brasileiros que migraram para os Estados Unidos. Você tem a China hoje crescendo de uma forma muito clara e você percebe algumas características importantes. O empreendedor é corajoso, ele assume riscos, ele está disposto a identificar oportunidades de mercado que muitas vezes não estão muito claras e evidenciadas. Ele está disposto, às vezes, a fazer coisas que ele não faria normalmente, mas para procurar essa oportunidade de colocar em prática. Existe muita tentativa e erro, então ele está disposto a arriscar, ele está disposto a errar e o mercado favorece isso. Então, o empreendedor lá, muitas vezes, ele não dá certo na primeira, ele não dá certo na segunda, na terceira, na quarta tentativa que as coisas acontecem. Então, isso é muito importante e você vê que acaba sendo um motor do crescimento do país. Os Estados Unidos hoje, se não fossem as empresas de pequeno e médio porte, os empreendedores do passado que se tornaram empresários hoje, a grande parte da população estaria desempregada. Então, se for pensar no Brasil e nas oportunidades que virão aí para frente, são dessas pequenas ideias que hoje estão começando que você vai ter a grande saída para o emprego daqui a alguns anos. Então, com certeza, coragem, a resiliência de aceitar a derrota no primeiro momento para a vitória futura e todas as oportunidades aí de ficar antenado no mercado e ver como o teu cliente cria novas necessidades, é aí que você vai conseguir capturar as oportunidades para ser um bom empreendedor. As oportunidades estão aí. A entrada com força total da classe C no mercado consumidor representa uma delas, a internet muito mais. Basta você saber enxergar qual é a sua. Vamos continuar ouvindo um pouquinho mais da trajetória dos nossos amigos empreendedores. Durante três anos seguidos eu fui para os Estados Unidos, numa feira que acontece nos Estados Unidos, e fui pesquisar o que acontece no mercado norte-americano, né? E vi que a diferença era muito grande. As embalagens que eles tinham lá, os produtos que eles tinham lá, mas tinha uma coisa muito em comum. Tanto o americano como o brasileiro é apaixonado por carro, né? Então foi uma coisa assim que a gente foi trabalhar nisso, a embalagem. Acredito que a gente foi uma das empresas que desenvolveu forte essa questão de embalagem, design. A gente conseguiu desenvolver na cera uns diferenciais, ela tem diferenciais em relação à concorrência. Isso foi detectado por outras empresas. Uma empresa que a gente foi oferecer a venda do nosso produto da cera AutoShine, ele concordou em distribuir os nossos produtos, desde que fosse com a marca dele. E a gente, na época, a gente se deparou com uma situação bastante nova. Produzir dentro da nossa empresa, uma empresa focada na marca AutoShine, produzir para uma outra empresa. Ao mesmo tempo, era uma grande oportunidade, era uma empresa que tinha um canal de distribuição muito forte e poderia contribuir bastante para aumentar a nossa capacidade produtiva. E esse processo de terceirização, fabricar para outras marcas, trouxe para a gente um aumento significativo no nosso crescimento. Então foi uma estratégia montada de trabalhar com marcas, fabricar para terceiros, desde que essas marcas contribuíssem para nós, ou seja, que não houvesse uma canibalização. Então a gente sempre analisa bastante para quem que a gente vai estar fabricando. Hoje, no total, são 16 marcas para quem que a gente fabrica. E o principal ganho com isso, além do aumento da nossa capacidade produtiva, foi o ganho em qualidade. Nós temos duas coisas que, eventualmente, existem para você poder identificar algum negócio. O primeiro é você ir atrás e poder identificar o negócio. E o outro é não perder a oportunidade dos negócios que chegam na mão da gente. São dois caminhos. Então, por exemplo, no nosso caso específico, pegou o caminho contrário. A gente não foi atrás do negócio, o negócio apareceu para a gente, mas nós tivemos a maturidade de identificar aquele negócio. E seria, na teoria, um negócio um pouco pequeno, mas conseguimos fazer com que ele se transformasse num negócio que é hoje, um negócio muito maior. O negócio não é só trazer um projeto e implantá-lo. É fazer com que ele perdure por muito tempo, que isso é o mais importante de todos os negócios. Então, quando apareceu esse negócio, parece que estava realmente desenhado para acontecer. Porque a gente estava acabando de terminar um projeto e, automaticamente, já entramos nesse novo negócio. Então, criou realmente aquela necessidade que a gente estava tendo com a oportunidade que nos foi trazida. Acho que foi o momento exato de a gente poder criar um negócio. O grande problema é que a gente, às vezes, está tendo a necessidade e a gente fica desesperado. E a gente acaba não enxergando as oportunidades. Então, a tranquilidade, mesmo em cima da necessidade, é importante você poder avaliar o projeto que você tem na mão. Ou identificar oportunidades que, às vezes, são tão viáveis. Quando você está com o negócio andando, seja de uma forma ou seja outra, você criou aquela sua zona de conforto e não vai atrás de novas oportunidades. Então, às vezes, você saindo dessa zona de conforto, até obrigado, você consegue correr atrás e criar outras alternativas. O BCU está na fase de expansão, mas com um detalhe. Nós fizemos uma base muito coerente, uma base muito sustentável. Então, nós já estamos numa fase assim, nós passamos da fase de inauguração, já estamos na segunda fase, que é na fase de implantação dos nossos escritórios e automaticamente criando essa concepção dos clientes, que é o meu ponto de linha, é seguir aonde eles estão e trazer esses clientes para nós. Então, nós já passamos da primeira, estamos na segunda e daqui uns seis meses ou um pouquinho mais, nós já vamos estar na terceira fase, que é com todos os escritórios praticamente montados e já em pleno funcionamento. Eu acho que o sonho, ele é importante como um combustível. Ele que vai te manter vivo na procura do que você está desejando alcançar. Só que o sonho sozinho, ele não traz muitos frutos, porque você pode estar tentando realizar uma coisa que não é possível. Então, o sonho de ter um emprego, uma empresa sua, um negócio próprio, ele é fundamental para criar aquela coragem de você dar o primeiro passo. Só que ficar antenado no mercado é fundamental para descobrir as oportunidades que estão por aí. Muitas delas não foram descobertas ainda. Então, quem diria que alguns anos atrás você poderia contratar uma personal stylist, uma pessoa que está aí para te colocar que roupa você vai vestir, ou uma pessoa que vai te ajudar a escolher os lugares onde você vai de férias. Eram produtos e serviços que a gente julgava absurdos de ter no passado. Alguém identificou essa oportunidade e foi lá e capturou esse pedaço do mercado. Mudou o perfil das famílias. Então, tem muito mais gente solteira morando sozinha, não tem tempo para cuidar da casa. Algumas pessoas perceberam um nicho aí, foram lá e oferecem serviços domésticos. Quando você vê, as mudanças estão acontecendo. Então, o sonho te permite olhar com um olhar diferenciado e daí capturar essa oportunidade de correr atrás dela.